Bom dia para todo canal YouTube Hoje eu quero mostrar para vocês Essa plantação de rosa do deserto Flores lindas, belas e maravilhosas Cada uma mais bela do que outra Que está um plantio de rosa do deserto Seus caltex belíssimo, lindo Olha as cores, cores maravilhosas Aqui está mudas Veja essa rosa do deserto Como ela é delicada, como ela é bela, linda Uma flor trovada, mas muito bonita Gente, olha que coisa bela Mostrar aqui para vocês a beleza E um canto dessa rosa do deserto Olha para aqui Quantas flores tem nesse caixa Cores e cores variadas Eu quero dizer que essa rosa do deserto É da minha amiga Ela, eu estou na casa dela E a gente vai fazer uma viagem Mas o encanto é tão grande Que me chamou a atenção Antes de viajar Eu vou mostrar a rosa do deserto E o cuidado que ela tem Olha esse caltex aqui Que coisa bela Então ela é um aprendiz Ela pode dizer assim É um aprendiz Mas um aprendiz que sabe cuidar da sua rosa do deserto Gente, faz gosto ver essas plantas E outras e outras e outras plantas que ela tem As plantas dela são belas Muito bem cuidadas Umas plantas maravilhosas Umas plantas que merecem nota 10 Gente, eu fico maravilhado quando eu vejo As pessoas que cuidam Que tem aquele cuidado especial com suas plantas E minha amiga não é diferente Ela tem aquele cuidado especial Então eu quero terminar o vídeo É um pequeno vídeo Só para mostrar essa plantação aqui De rosa do deserto Que ela tem E eu quero desejar um bom dia Que Deus abençoe Um bom domingo para todos Fica com Deus Um abraço E um cheiro no coração E um bom domingo para todos